Velho casarão já quase tapera Da grande figueira assombrando o telhado Se ela falasse contava a história De quem te plantou ao século passar Velho casarão já quase tapera Da grande figueira assombrando o telhado Se ela falasse contava a história De quem te plantou ao século passar Mas como eu sou neto de quem te plantou De quem te plantou ao século passar Casarão amar as suas paredes tem furos de vas Das revoluções que a história paga De mil, de mil, de mil, de mil, da varanda e a sal Pra ser construtor meu avô afamado Ali meu avô a doze filhos criou É filho de um que punhou a bandeira Meu avô morreu e ficou meu pai Andando na estância pela vida inteira Meus tios foram embora pra outra querência Ficou um casarão que foi sempre brincheira Da frente meu pai seu chimarrão tomava Comigo no colo ele me embalava Com a minha mãe os dois cantar ao lado Para me dormir e assombrar a figueira Vai abastecer da churrasqueira aí senhor lindé Lá por trinta e dois ouvi outra revolta As bolsas chegaram e foram invadindo Vai minha mãe abraçando os fuzis Ele e o casarão outra vez resistindo Lá do meu berço eu saia tinha ali Pra ver e ouvir a varazunim As ursas recuaram acabou a desgraça A figueira grande abafou a fumaça Meu pai demonstrou ter ficado com a raça Do meu velho avô que brigava sorrindo E é verdade companheiro Casarão querido da grande figueira Ali fiquei moço parceiro e paixão Meu pai me ensinou a ser bom cantador E o primeiro acorde de uma viola Depois vem a morte e levou os meus pais Saí pelo mundo minha fama roda Quando fica velho casarão Volto pra contigo tomba no chão Pra grande figueira quero meu caixão E pra minha alma o céu todo esmola Que beleza moçada É verdade companheiro Dizendo amizade Até o Junho A traduzcia A traduzcia Que beleza Coja Inclica Escutiva Sau Saí B A